Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Blade Prince Academy aqui no Canal do Wacky, é mais um prazer ter vocês comigo. Galera, eu quero mostrar esse jogo aqui, porque esse jogo é insano, cara, é um joguinho que promete muito, mas antes de começar a falar do jogo, eu quero dizer o seguinte, tá? Vou deixar o link aqui na descrição pro demo do jogo, esse mesmo demo que eu vou jogar, vocês também podem ter acesso a ele e testar o jogo e ver o que vocês acham. Dizer que esse jogo tá no Early, Early, Early Access, ele tá em Kickstarter ainda, o link tá aqui na descrição também pra quem quiser apoiar o Kickstarter pro jogo sair, tá certo? É um jogo que tem uma pegada diferente, é um jogo que, pra quem gosta de JRPG, definitivamente vai gostar desse jogo, então, vamos embora pra jogatina. Galera, eu vou começar uma nova jogatina aqui, tá? E eu vou cancelar a que eu tinha, só pra vocês verem a pegada do tutorial aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês rapidamente como que o jogo funciona, tá certo? Primeiro, esse jogo aqui, ele tem toda a parte novel que os JRPGs geralmente tem, tá certo? Só que o combate dele não é um combate tático simples, ele é um combate tático pausável, vamos dizer assim. Enfim, vocês vão entender aqui já o que vai acontecer. Bom, enfim, o Femus chega aqui e fala, o que aconteceu aqui? Quem se atreve a atacar a academia, tá? Pra vocês que não estão entendendo, isso aqui é uma academia de heróis, onde o pessoal se treina aqui e tal, meio até uma pegada Final Fantasy, se você parar pra pensar. Tem muita coisa acontecendo aqui, tá certo? Meus irmãos, tem tantos mortos, eu preciso encontrar os sobreviventes, é o que o Femus tá falando aqui, tá certo? Daí, o Pílula Ácida aqui, que é esse carinha aqui, ele tá falando, Ah, é meu dia de sorte, ainda tem um que está vivo, o chefe vai ficar feliz, tá certo? Be happy, na verdade, feliz, fala com um certo sotaque. Beleza, então isso aqui, galera, é basicamente pra ensinar o jogo, tá? Eu vou tentar passar o tutorial rapidamente aqui pra mostrar pra vocês. No que ele tá falando, é que se eu clicar com o botão direito aqui, eu vou correr e atacar ele. Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que é a questão do combate tático. Primeiro, o jogo ele fica pausando, se você apertar a barra de espaço, se você apertar a barra de espaço de novo, ele solta o jogo, as coisas acontecem. Segundo, você pode encaminhar, né? Você pode ali empilhar várias ordens, tá certo? Então, nessa ordem aqui, por exemplo, eu vou andar pra cá, pra cá, pra cá, pra cá e atacar. Se você reparar, aqui tem uma timeline. Isso aqui é a timeline de quando as coisas vão acontecer. Então, primeiro eu vou andar, depois eu vou andar, depois eu vou andar, enfim, não dá nem pra ver o ataque aqui, né? Só depois que eu vou atacar. Então, deixa eu tirar a timeline, segurando o shift e clicando com o botão direito, eu tiro a timeline, eu poderia andar pra cá e atacar ele, tá vendo? Então, a gente vê isso aqui. Então, isso aqui é bem interessante, bem importante a gente entender aqui na mecânica do jogo, tá? Outra coisa, nós temos habilidades, e cada habilidade, ela tem efeitos diferentes. Por exemplo, essa habilidade aqui, o Sharp Dive, eu vou correr pra cima dele, eu vou dar um jump pra cima dele, tá certo? Agora, essa habilidade aqui, tá certo? Eu vou atacar tudo que estiver ao meu redor. São habilidades muito, muito, muito interessantes da gente utilizar, tá certo? Deixa eu dar o Dive aqui, só pra vocês entenderem, eu vou apertar a barra aqui. Eu vou dar o Dive e vou andar, perdão, eu segurei shift. Eu vou dar o Dive e andar pra cima, só pra vocês verem que as coisas estão encadeadas, que uma coisa vai acontecer depois da outra. Agora eu vou despausar, galera, olha só. Despausei, tá? Deu o Dive, errei, né? Porque ele andou um pouquinho, então eu errei a porrada, e agora ele tá vindo atrás de mim, tá certo? Então é isso, pausei de novo, e agora deixa eu clicar com o botão direito nele pra gente atacar. Então repara, eu ataquei, repara a barrinha amarela em cima, tá? Isso aqui é o timing que eu tenho entre as ações. Eu apertei o ar de espaço sem querer, pessoal. Legal, então o jogo, ele é baseado nisso, tudo bem? E fora do combate, né? Mesmo quando a gente tá fora do combate, a gente consegue ainda pausar o jogo pra usar habilidades e tudo bem. Então sempre que eu vou usar habilidades, usar itens, eu tenho que dar um pause no jogo, e daí eu tenho acesso a esse menu aqui, que me possibilita isso. O Foebus, pessoal, ele é um dos heróis aqui da academia. Já já a gente vai encontrar outros, vocês vão entender o que que acontece, tá certo? Então deixa eu vir pra cá, no Crash, e deixa eu vir pra cá, no Bum, tá certo? Vamos lá, vamos pro próximo, pra próximo, nosso combate aqui. Próximo combate, tudo bem? Então andei até aqui, repara que esse cara andou até aqui, e agora nós vamos aprender a justamente utilizar a habilidade Will Rint aqui, tá certo? É o que ele tá falando aqui pra minha habilidade, tá certo? Então já entendi, vou apertar Z aqui, deixa essa coisa acontecer, daí a gente vai clicar aqui, e tá ótimo, deixa eu fechar isso aqui, e vou despausar, e repara que eu vou começar a girar ali, ó, o famoso gira-gira da alegria, roda-roda-pião, né? Esse aqui é o boss final desse mapa, salvo engano. Mas repara, nesse ponto do jogo, galera, esses inimigos, eles quase não tão dando dano e tudo mais, porque a gente tá aprendendo a jogar, tudo bem? Mas daqui a pouco a coisa vai ficar bem complicada, vamos correr atrás dele lá. Isso aqui também é uma parada bem importante a gente entender. Tem alguns inimigos no mapa que eles ficam de observant, vamos dizer assim, pra um certo lado. Dá pra gente chegar atrás do inimigo e dar um backstab. Deixa eu despausar aqui, ó. Sempre que você ataca exatamente por trás do inimigo, você vai dar um golpe que chama backstab. Backstab, basicamente, ele vai aumentar muito o dano que você daria. Tem dano de flanqueamento aqui também, tá, pessoal? E flanque é uma coisa muito importante dentro desse jogo, tá certo? Então vamos dar um backstab aqui, olha só. Pum. Repara a quantidade de dano que nós demos, tá certo? Então isso faz uma grande diferença. Deixa eu dar um jump aqui agora, ok? Começou a fight, beleza, jump. E o mob tá destruído. Pessoal, e no mapa você vai achar diversos itens igual esse aqui, que você vai conseguir clicar nele e pegar o que tá lá dentro, tá certo? E sempre que você vai abrir alguma coisa desse tipo, você tem que escolher qual personagem que vai abrir. Porque diferentes coisas podem vir desses baús. Você pode ganhar experiências, você pode ganhar habilidades, coisas desse tipo. Provavelmente aqui a gente vai ganhar uma habilidade, então eu vou escolher o febos, que é o único cara que eu tenho aqui por enquanto. E repara que veio várias habilidades aqui. Veio a relíquia do vingador, vindicator, é vingador? Confesso que eu não tenho certeza agora. Tem a marca do vampiro, tem a bênção dos magos negros, enfim, né? Várias coisas aqui que nós podemos pegar. E repara que cada uma deles dá coisas diferentes pra gente. Em particular, pro febos, eu gosto muito de pegar esse Vampir's Mark aqui, porque Lifesteal pra ele faz muito sentido, já que ele é um homem de frente, tá? Outra coisa que faria sentido também é justamente pegar o vindicator's relic, que dá muito dano pra ele. Só que tira resistência poison. E eu sei que o boss desse mapa aqui, ele é um cara que vai utilizar poison o tempo inteiro. Então não é tão interessante aqui pra gente, tá certo? Então vamos pegar aqui o Lifesteal com o max, life e menos mana, porque mana não interessa tanto assim pra ele. Então nós pegamos isso, deu 15 de experiência e atribuiu os itens aqui pra ele, tá? Salvo engano, tinha um jeito de olhar... Ah, acho que aqui em Info, exato. Aqui ó, aqui em Info dá pra gente olhar os pontos de habilidade dele, as coisas que estão ativos e tudo mais, tá certo? Inclusive a marca aqui que tá nele, que é o Vampir's Mark, tudo bem? Era isso aqui que eu queria ver. Ah, deixa eu tirar isso aqui, que não era isso que eu queria. Deixa eu despausar, let's go. Pessoal, nesse ponto aqui do mapa, eles estão ensinando também a gente interagir com coisas que tem no mapa. Isso aqui são barris de explosão, tá certo? Deixa eu clicar aqui e clicar pra sair fora e despausar. Opa, você não foi? Clica lá. Daí clica aqui. Não, não. Eu quero que você venha... Eu não tô entendendo exatamente. Ele não tá atacando aqui, né? E aqui, pronto. Porque eu tenho que sair fora, olha só. Deixa eu ver se ele vai fazer. É, fez. Agora ele vai sair fora. Isso aqui vai explodir, ó. Porque dá muito dano, galera. Certo? Dá muito dano. Então, presta muita atenção nisso aqui. Então, beleza, né? Vamos lá cuidar desses caras. Vou vir pra cá. Vou dar um jump aqui. E daí, depois eu vou usar o Willwind. Ok, vamos lá. Ele se moveu, né? Então, vamos usar o jump aqui. E daí, o Willwind. Beleza. Perfeito. Eu até parei o ataque dele. Por que você não tá usando o Willwind? Use o Willwind. Tá zoando? Aqui, ó. Beleza. Agora sim. Esse mapa é bem mais tranquilo, né? Os inimigos não estão dando tanto dano, assim. Então, a gente tá sossegado. Beleza. Destruídos com sucesso. Vamos pra cima. E tá ótimo. Aqui é onde nosso primeiro amigo aqui se une a gente. Tá certo? Esqueci o nome desse cara. Esse aqui é o Fuebos. Esse aqui é o Ethelion. É verdade. É um cara meio vampiro. E tem as habilidades de blunder. É bem interessante a pegada de cada personagem. Cada personagem aqui, pessoal, realmente tem características bem diferentes um do outro, tá? E dá uma sensação de Final Fantasy, sim. Porque meio que eles têm uma role dentro do grupo, tá certo? Então, esses dois caras aqui, eles são homens de frente e tal. Esse cara aqui, ele luta com uma... Ele é vampiro. Ele tem sugar a vida, coisas desse tipo. E esse outro aqui, ele é mais concentrado em dano, dano em área e tudo mais. Então, vamos lá. Vamos tentar passar isso aqui rapidinho. Acho que agora já é o boss. Ainda não é o boss. Aqui tem esse barril de destruição. Ah, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Repara essa zona que tá mais branquinha aqui. Essa zona é onde eles têm visão, tudo bem? Então, a gente pode simplesmente fugir do inimigo. Olha só. Vamos fazer isso aqui. Olha só. Certo? Então, a gente pode fazer coisas desse tipo, tá? E, por exemplo, eu poderia ainda... Ah, ele viu. Eu pensei que ele não ia ver, mas enfim. Já não deu, né? Então, deixa eu tirar as ações. E esse cara aqui, eu quero que você ataque aqui. E você, eu quero que você venha pro lado e daí ataque ele, tá certo? Então, deixa eu despausar. Eu quero que ele venha pro lado justamente pra ele dar os golpes que ele tem que dar, tá certo? Eu quero que você pule pra cá e daí use o Will Wind aqui também. Tudo bem? Ok. Boa. Ah, exatamente. Eu quero que esse cara fique virado pra cá, então ele vai ficar tancando. E esse cara, ele vai ficar dando dano aqui de backstab. Tudo bem? Olha só. Exato. Exatamente isso que eu queria. Então, esse cara aqui tá dando dano de frente. E esse cara aqui dando dano de backstab. Assim, a gente vai destruir esse cara bem mais rapidamente. Tá certo? Maravilhoso. Vamos pegar a Potion. E vamos aqui também abrir esse baú. Muito bem. Pegamos uma chave. Essa chave vai ser importante pra gente. Deixa eu só entender esses caras aqui. Eles estão virados, né? Vai vir desse lado aqui. Tá ótimo. Perfeito. Ok. Então, o que eu quero que esse cara faz? Deixa eu pausar. Eu quero que você dê um jump pra esse lado. Beleza? E você vai vir atacar esse cara. Tudo bem? Legal. Você vai dar o jump lá e depois ativar o Will Wind. Maravilhoso. Não era isso. Não era isso. Não era isso. Tudo bem. Ok. Eles estão ativas. Deixa eu andar pra cá. E seria interessante você fazer esse ataque aqui. Tá ótimo. Deixa eu sair do golpe dele. Perfeito isso aí. De atacar. Filho da mãe. Fugiu. Ok. Você pode vir atacar aqui. Por enquanto, bem tranquilo, né? A gente não tem... Vai. Ah, não foi. Vamos pegar um baú aqui. A gente pode abrir essas coisas. Geralmente, tem moedas. Essa moeda vai ser importante na hora que a gente sair desse primeiro mapa aqui. Vocês vão entender. Agora, vamos pro bosca lá. Pessoal, então chegamos nesse ponto aqui. Aqui, nós vamos ter a opção de ou abrir a porta ou destruir a porta, tá? Vamos abrir a porta porque eu acho que destruir a porta tira a vida da gente. Eu confesso que eu não tenho exata certeza disso. Agora, deixa eu chegar aqui e aqui é a luta contra o boss de fato, tá? Então, agora não tem lugar pra correr e tal. Esse cara é o Capedo Ácido, né? O nome dele. Vamos enfrentar ele aqui agora. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? De novo, né? Eu vou fazer a mesma característica aqui. Eu vou tentar dar um jump nele. Tudo bem? E daí, eu vou incluir esse golpe aqui. Exato. Agora, você, eu quero que você já dê um sugar nele e vai ser isso. Tá? Ok? Esse jump aqui foi interessante porque ou o boss vira pra ele, pra atacar ele, ou o boss continua virado pra cá e fica tomando backstab dele. Aparentemente, nenhum, nem outro. Você corre pra cá e ataca aqui. Beleza? Vamos continuar no backstab aqui. Tá ótimo. Esse é o backstab que a gente gostaria. Legal. Esse cara aqui, ele tá tomando dano ácido, né? Aqui tá bem tranquilo esse boss. Ele tá com 275 de vida. Então, a gente tá conseguindo lidar. Opa, isso aqui não é o ideal, né? Eu quero dar um jump pra cá e você corre pra cá, pra cá e ataca de cá. Ok? Vamos lá, ok? Só fugir pra... Vai. Não sei que ele ia virar. Não sei que ele ia virar. Agora sim, ele resolveu atacar esse. E esse aqui tá atacando aqui. Tá ótimo. Beleza. Opa. Correr pra cá e pra cá. Pra gente sair desse golpe. E aqui, pode dar o jump de novo. E tá ótimo, né? Beleza. Jump, jump. Então, você... Não. Vou continuar atacando aqui. Obrigado. E você ataca aqui. Agora tá bem. Não precisava ir lá, mas tudo bem. Legal. Então, backstab dado. Nós derrubamos o boss. E tá ótimo, né? Eu vou passar isso aqui bem rapidinho, galera. Só pra vocês verem como que é a academia, tá certo? Vamos retornar aqui pra academia, que é a única opção que a gente tem. Agora que nós estamos voltando pra academia, pessoal, olha só. Nossos personagens ganharam um de experiência, tá certo? Então, vamos clicar aqui em retornar pra academia. E justamente aqui tem... Enfim, né? Começa a contar um pouquinho do enredo, o que é academia e tudo mais. Eu vou pular um pouquinho essa parte, porque eu quero mostrar mais gameplay pra vocês, tá? Por isso que tem todo um novel. Repara na ambientação e tudo mais. Mas é bem interessante. Pra quem curte JRPG, novels e coisas desse tipo, cara, você vai estar no lugar correto. Tá certo? Então, por enquanto aqui nós liberamos só essa parte aqui, que é onde nós podemos recrutar novos heróis. Tudo bem? Então, repara, nosso time aqui nesse momento tem o Foebus e o Rain. E aqui em cima nós temos o Vecchio e a Selena. Nós podemos clicar neles e clicar em recrutar agora, justamente pra conseguir recrutar esses caras. Vamos recrutar ela também, né? A gente não tem por que não recrutar. Então, agora uma vez que eles estão recrutados, nós temos essa sala aqui, que é a sala de poção. Tudo bem? Então, nós vamos habilitar isso aqui. Até porque é o que a missão pede. Então, habilitando isso aqui, a gente vai comprar uma dessas anti-poisons aqui, né? Justamente pra habilitar uma poção dessas. Nós poderíamos comprar outro tipo de poção. Repara que nós temos essa grana aqui, os Skulls que a gente pega durante o mapa. Nós podemos habilitar, por exemplo, aqui a anti-bleed, por exemplo. Vamos habilitar ela. E agora nós podemos comprar uma dessas poções aqui e ter o máximo de poção pra começar a nossa jogatina. Tá certo? Vamos voltar aqui pro Hub. Então, esse aqui é o Hub, né? E agora nós podemos começar a próxima missão. Vamos aqui na próxima missão. E repara, pessoal. Isso aqui é até onde o demo vai também, tá certo? Então, tem essa primeira missão aqui dentro de Swallows. Então, nós temos que escolher nosso time. Salvo engano, tá? Pra essa missão aqui, é obrigatório que esse cara e esse cara estejam, tá? Então, repara. Por isso que tá mostrando aqui desse jeito. E o terceiro... O terceiro cara pode ser qualquer um desses caras. Vamos levar o Vecchio também. Já que o Vecchio e esse cara aqui fazem linha de frente. Salvo engano, esse cara aqui, ele... Ele fica mais de longe. Ele ataca de longe, coisas desse tipo. Tá certo? É meio que um sniper. Alguma coisa nessa linha. Ok. Então, nós podemos começar a missão. Por que é que não posso? Deixa eu ver. Ah, perdão, pessoal. Tem que clicar aqui. Tá certo? Tem que clicar aqui. Aqui, inclusive, vai falar o que a gente tem que fazer. Tá certo? Então, derrotar os inimigos e garantir a segurança da área, tá? Basicamente, o que a gente tem que fazer. Então, a Head Mysteries aqui da academia, ela tá mandando a gente ir pra lá. A gente vai completar isso aqui tudo. A diamante parece que é uma outra tipo de coordenadora, coisa desse tipo aqui. E o Atleon, apesar dele fazer parte do nosso grupo e tudo mais, parece que ele também tem uma role aqui dentro da academia. Tá certo? Vou passar isso aqui rapidinho já pra gente começar a nossa missão. Ok, pessoal. Então, a nossa missão aqui é derrotar pelo menos 10 inimigos na área. Tudo bem? Então, é bom que a gente tenha isso em mente. Então, vamos começar a andar aqui e tentar encontrar os inimigos. Eu vou ir devagar. Deixa eu só me lembrar de uma coisa. Confesso que eu não me lembro. Eu quero ver o que você faz. Você tem um kit de cura que regenera cada... Você pode usar de 10 em 10 segundos e gasta 25 de mano, ok? Ele faz uma cura ali e tem o Precisão Shot. Ah, lembrei. Esse Shot aqui é o tiro que trespassa os inimigos, né? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos despausar e vamos andar aqui rapidinho. Olha só, galera. Tá vendo aqui? A gente consegue ir pra esse lado aqui, ok? Então, esse cara aqui, ele pode, por exemplo, dar um Precisão Shot. Ele vai pegar dois, tá vendo? Inclusive, esse tiro aqui, ele consegue justamente... Despausar. Você pode vir pra cá. E esse cara, ele pode vir atacar aqui. Tudo bem? Ok, ok. Todo mundo fez o que tem que fazer. Ok? Fez. Detectou. Backstab. Deixa eu pausar esse cara. Você dá um Z aqui pra você girar. Gira, gira. Perfeito. E você vai atacar aquele cara lá. Tá ótimo. Você não girou. Por quê? Gira, pô. Você seria interessante vir pra cá. E aqui. Tá. Maravilhoso. Ok. Esse cara aqui, em teoria, ele deveria tomar Backstab. Ok. Tomou Backstab. A gente derrotou os inimigos. E tá tranquilo. Por enquanto, galera. Ainda inimigos muito fracos, tá? Mas temos 3 de 10 aqui. Vamos continuar aqui. Vou tentar passar essa missão aqui rapidinho. Pra gente mostrar a próxima pra vocês. Um segundo, pessoal. Ok. Aqui eu fiz um... Eu errei um pouquinho. Deixa eu usar uma posição aqui com o Vacuum. Justamente pra gente... Não... Não ter problemas aqui, né? Vamos continuar. Tem mais inimigos aqui na frente. Tô posicionando a galera aqui, ó. Olha só. Vou dar um tiro assim. E esse cara, ele pode... Vir aqui assim. E depois começar a girar. Perfeito. E você pode ir atacar esse cara de baixo. Legal. Todo mundo fez o que tem que fazer. Luta começou. Ok. Ok. Você não começou a girar. Não sei exatamente por quê. Agora sim, né? Gira, gira. Aqui embaixo tá trancando. Pra ter acesso às habilidades, pessoal. Você tem que pausar, tá? É importante ter isso em mente. Deixa eu clicar aqui embaixo. E você também clica... Perdão. Clica aqui embaixo. Pra gente atacar esse cara logo. Perfeito. Apesar de estar de frente aqui. É um inimigo só. Um inimigo fraco. Então a gente não precisa se preocupar. Inimigos destruídos com sucesso. Vamos abrir a caixa. E salvo engano, a gente não consegue abrir essa caixa aqui. Ah, na verdade consegue. Vamos abrir com foibos. O que que a gente pegou? Demonic Mutation que dá armor, etc. Várias coisas. Tira o attack speed e tira a magic resistance. Tem isso aqui que dá 10 de attack speed, 10 de vida máxima, menos 1 de armor e menos 2 de resistência mágica. Bastante dano, menos armadura, né? No geral. Eu não gosto de perder armadura, pra ser muito sincero. Agora, o Gorin Tots Bite. Isso aqui dá critical chance e dá mana máxima, tá vendo? Mas tira a região de mana. Bem interessante, né? Vamos pegar o Berserk Rage aqui, simplesmente porque sim. E pra gente estar ótimo. Vamos pro próximo lado ali e tentar achar mais inimigos. Ok, pessoal. Já preparei os vários ataques aqui. Ok? Primeiro ataque preparado. Oh, fuck. Ah, existe friend fighting e eu acabei me esquecendo disso, tá? E eu acabei me esquecendo disso. Deixa eu dar a backstab aqui. Você ataca aqui e tá ótimo. Mas provavelmente a gente vai ter que curar o nosso amigo ali. Provavelmente teremos que curar o nosso amigo. Ok? Você pode vir pra cá e pra cá e você pode usar isso aqui, tá certo? Legal, ok? Vamos curar o Fuebus. Cura aí. Cura de perto. Aparentemente sim. Vem pra cá. E daí ataca lá. E você vem... Não, 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 não. Ataca lá. Perfeito. Você vem pra cá. Vem pra cá e ataca aqui. Tudo bem? Esse cara aqui infelizmente tá atacado esse outro. O Loren não é o ideal é que ele fique tomando esses danos. Então, continuar correndo aqui. Beleza. Você pode... Acho que você por enquanto pode tankar aí pra gente. Tá tranquilo isso. E você... Dá esse stun aí. Ótimo. Ok. Eu não tenho muito que a gente possa fazer. Você ainda não girou. Aquele cara ali vai tomar aquele dano. Vou fazer também. Por enquanto tranquilo, né pessoal? Por enquanto tranquilo. Next Ab. Sossegado. Foi busco apanhando um pouquinho. Já consigo curar ele de novo. Você pode girar, gira, gira aqui. É melhor não curar, na verdade. Dá esse dano aqui assim. Tá ótimo. Backstab bem doído aqui. Corre. Ok. Ok. Gira, gira. E pra cá, tata aqui. Out. Tomar um Backstab. Posiciona aqui. Posiciona aqui pra trás. Ok. Corre. Out. Tomou um Flank. Ele tá ruim aqui. Vamos tomar uma poçãozinha. Ok. Você também cura o fobos agora. Porque realmente não tem o que fazer. Curado com sucesso. Deixa eles atacando. Você ataca aqui. Você ataca aqui. Você ataca aqui. Tá? Pelo menos tem umas poçõezinhas aqui. Então a gente vai aguentar essa missão. Tudo bem? Vamos pegar as poções. Eu acho que esse aqui é o boss. Confesso que eu não sei. Ok. Será que a gente consegue abrir aqui? Não consegue. Porque é 500 moedas. A gente tem 300. Eu não acredito nisso. É. Tudo bem. Comprei coisas ali, né? Que pena, galera. Mas tudo bem, né? Ainda faltou um inimigo. Deixa eu achar esse inimigo aqui. Pra gente conseguir terminar a missão. Achei aqui, galera. Vamos pegar isso aqui. Oh, fuck. Explodiu o negócio à toa. Eu sei que os caras iam vir. Mas não vieram. De volta. Tudo bem. Venho pra cá. E dá um jump. Provavelmente aqui assim. E você venha... Ataca esse cara aqui também. Out. Esse cara aqui, ele já pode ativar o Wind. Ok. E você venha pra cá. Não sei porque ainda não atacou. Velha, ativa o Wind aí. Tá zoando. Funciona aqui. Tá ótimo. E você... Vem pra cá e ataca aqui. E ataca aqui. Isso. Ok. Agora sim. O Ebbos tá passando mal ali, né? E você não sei porque exatamente não tá atacando. Tudo bem. O Ebbos tá levando bastante dano. Por enquanto eu vou admitir que tá tranquilo. Vou curar ele. Por que a gente não curar. E... Corre daí. Thank you. Ataca aqui. Esse cara pode vir pra cá e atacar aqui. E você... Pode dar um jump pra cá. Isso aqui não é o ideal. A gente tá tomando dano de flunk aqui. Tá. Corre. Você corre pra cá. E aquele cara continua atacando. Oh, crap. Vamos ver o que você tá. Velho, sai daí. Thank you. Ok. Ele tá ótimo. Agora sim. Será que eu já consigo curar ele de novo? Consigo na real. Vamos lá curar. O Ebbos não tá nada bem. Ok. Aqui é um bom... Ah, não vou conseguir. Mas pelo menos a gente tá flanqueando aqui, então. Tá aproveitando os danos de flunk e tudo mais. Beleza. Derrubamos todo mundo. E agora a gente pode retornar pra academia pra um descanso. Ou sair para uma bebida. Vamos sair pra bebida. Acho que isso aqui aumenta a relação entre eles. Legal. E eu quero mostrar pra vocês, pessoal, antes de encerrar esse episódio aqui, justamente o que significa aumentar a relação, tá? A gente pode continuar explorando aqui, se a gente achar, ou retornar pra academia. Vou retornar pra academia aqui rapidinho. Isso aqui é o status da nossa missão, né? O que a gente obteve e tudo mais. A galera evoluiu, tá vendo? Todo mundo evoluiu aqui, que é maravilhoso. E agora deixa eu voltar aqui. Eu quero mostrar pra vocês justamente o que é essa questão da relação, tá, pessoal? Isso que é bem interessante de entender, tá? Ah, não, eu não quero tutorial. Não! Tudo bem, deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Já vou mostrar pra vocês, pessoal. Ok, pessoal, terminei. O que que acontece? Aquele tutorial lá, na verdade, ele é bem importante também pra nossa jogatina. Pelo seguinte, pessoal. Eles estão ensinando a fazer o combo de skills. Algumas skills utilizadas depois de outras, você consegue fazer alguns combos. Por exemplo, você utiliza algum esquema de poison e daí você tenta dar burn no cara. O burn vai ser mais intenso por causa do poison e tudo mais. Tem algumas combinações, algumas sinergias dentro do jogo que é bem interessante aqui, tá certo? Mas eu quero mostrar pra vocês justamente o que eu tava comentando da sinergia, pessoal. O nosso time, de acordo com o que você coloca no time, repara aqui, ó. Esse herói tem 10% de status primário com esse cara aqui, porque eles já estão acostumados a irem juntos, tudo bem? Agora, se eu fizer o seguinte, olha só. Deixa eu montar o meu time aqui, se eu conseguir. Deixa eu tirar esses caras. Se eu colocar você e você, por exemplo, ó. Eles não têm sinergia, tá certo? Por isso que a gente não ganharia bônus aqui nesse caso, tudo bem? Se eu conseguir, meu Deus do céu. Que dificuldade. Deixa eu tirar ela daqui. Vou colocar esses caras. Repara, eles têm 10% porque eles estão acostumados a fazerem juntos. Então, aqueles eventos no final, eles são bem importantes pra gente conseguir fazer coisas desse tipo aqui. Pessoal, o demo, ele só vai até mais uma fase, tá certo? Só que chegou o momento de eu encerrar esse episódio. O episódio já ficou bem longo, eu queria mostrar pra vocês. O link tá aqui na descrição pra quem quiser apoiar o projeto do Kickstarter, tá bem interessante, tá? O link do demo também, se você quiser jogar exatamente o que eu joguei aqui, você pode levar pra você. É importante lembrar que o jogo tá em Kickstarter, ele ainda tá em desenvolvimento, tem muita coisa faltando. Mas já promete ser um belíssimo jogo de JRPG. Mais um prazer, vocês comem. Um abraço, laca, e até a próxima. Tchau, tchau.